Colegas, eu estou aqui na chaca agora depois do almoço. Acabei de almoçar, é sábado. Olha a beleza do canto dos passarinhos aí. Então aqui na roça a gente tem essa paz, canto dos passarinhos aí, ventinho purinho aí das matas. O passarinho está cantando lá em cima da chupaço preto. A gente chama ele tipo a chupaço preto aqui, mas ele tem outro nome. Isso dá uma paz de espírito tão grande pessoal, isso é muito bom. Nessa hora o gado está maiado lá na sombra do outro lado. É uma preguiça danada, né? E acho que está lá embaixo. Olha o ventinho lá. Na ponta do... Isso aí do Bacuri, olha. Croqueiro de Bacuri, tem muito aqui. A proteção de alta fertilidade. Tá aí pessoal. Curta. Curta o vídeo, inscreva no canal. Deus acima de tudo, Deus seja louvado.